Eu quero saber quanto tempo dura a doação de sangue. Aldair, o fluxo para a doação, ele envolve o registro, a pré-triagem, a triagem clínica, a coleta e o lanche. Em condições normais, período tranquilo, como período da tarde, que não é no centro, dura em torno de 40 minutos a uma hora todo o processo. Legenda por Sônia Ruberti